A CIDADE NO BRASIL A data em que se comemora, como sabem, em Fátima, a prevenção do imigrante. Vamos, pois, meditar nos mistérios dolorosos, tendo como intenções os nossos imigrantes. No primeiro mistério, meditemos a oração do Jesus morto. Jesus, orai para não entrarmos em tentação, e Pedro adormeceu, e os outros apóstolos, e adormeceste-te-o também. Jesus só é triste, sofria e empapava a terra com o seu sangue. De joelhos, sobre a terra dura, persevera na oração, chora por ti por mim, esmaga o peso dos pecados do sol. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso creio, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Amém. 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 do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, carreguei-nos aos pecadores, a glória e a glória da vossa amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, carreguei-nos aos pecadores, a glória e a glória da vossa amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito do Céu. Carreguei-nos aos pecadores, glória a nhiều sempre a rádio. Maria Constit gia, Senhor e a glória da vossa carreguei-nos aos pecadores, carreguei-nos aos pecadores, carreguei-nos ao Pai, carreguei-nos aos pecadores, carreguei-nos aos pecadores, carreguei-nos ao Pai. Carreguei-nos aos pecadores, carreguei-nos aos pecadores, carreguei-nos aos pecadores, 在評 ISO 452-73- mensajul estarán Sobre o teu manto, tecido de luz Hás com que a guerra se acabe na terra Dás entre os homens a paz de Jesus Dás entre os homens a paz de Jesus Neste mistério, meditemos na tradução do Senhor Fala a Pilatos Tendo-se o costume de que for solte alguém pela páscoa Quem é vemos de pôr em liberdade? Barrabados? Ladrão preso com outros? O homicídio? Hoje Jesus Manda matar este e solta barrabás Clamou o povo incitado pelos seus príncipes Aumentava o clamor da multidão Crucifica-o, crucifica-o E Pilatos, desejando contentar o povo Solta-lhes barrabás E manda a saudar-se-vos Pai nosso Glória a Deus Salta-lhes barrabás Salta-lhes barrabás Amém, Maria. 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 Amém. Amém, Maria. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Glória ao Pai e ao Filho e a João e ao beijo e do Senhor como era no princípio que do Pai e sempre carried ó Maria e ao Filho e sempre há armado pública hoje mais os as e as as os os é o lugar pra nós o lugar pel crianças A CIDADE NO BRASIL 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 Benditações de Vós e de As Mulheres, benditações do V fruto do Vosso Véœnico, Jesus. Benditações de Vós e de As Mulheres, benditações do Vosso Véu, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, a carne aos nossos pecados, agora é a glória e a glória aos nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Benditações vós entre as mulheres, bendita o fruto do nosso verbo, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, a carne aos nossos pecados, agora é a glória aos nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós e pelas Mulheres, bendita é o fruto do vosso moving da Jesus. Santa Maria, o Mãe de Deus, entre nós e para todos, a glória e a glória do nosso Senhor. Ave Maria, esta graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós e pelas Mulheres, bendita é o nosso aumento, Jesus. Santa Maria, a glória e a glória do nosso Senhor. Ave Maria, cheia da reação senhora convosco, benditações de vós e das mulheres, bendita o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, abençoamos Jesus, agora e na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Espírito Santo, abençoamos Jesus, abençoamos Jesus, abençoamos Jesus, abençoamos Jesus, abençoamos Jesus, abençoamos Jesus, abençoamos Jesus. Glória ao Espírito Santo, abençoamos Jesus, 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 abençoamos Jesus Este tempo, e nós sois deste tempo. Não se vejo sois tempos de Deus, e que o Espírito de Deus habita em nós. O tempo de Deus é santo, o tempo de Deus é santo, e vós sois deste tempo. E vós sois deste tempo. E rezemos três Avem Marias, pelas intenções do Santo Padre, do nosso Pato da Cíntia. Avem Marias, cheia de graça, Senhoras e senhores, amores, meditações de vós entre as mulheres, meditações de vós entre as mulheres, meditações de vós, Senhoras e senhores, amores, 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 amores. Avem Marias, cheia de graça, Senhoras e senhores, amores, 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 amores. São nome de Santa Maria, rugai por nós. Avem Marias, que a graça, Senhoras e senhores, meditações de vós entre as mulheres, meditações de vós entre as mulheres, meditações de vós, amores, 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 amores. Salve-nos, Santa Maria. Rorai-nos, salve a Rainha, Mãe, misericórdia, vinda, suba e esperança nossa, salve-nos. É a vós, verdadeiros, os verdadeiros que nos vieram. É a vós, que ganhamos momentos de santo e os salva-nos. É a vós, que ganhamos momentos de santo e os salva-nos. É a vós, que ganhamos momentos de santo e os salva-nos. É a vós, que ganhamos momentos de santo e os salva-nos. Ó Deus, cujo Filho vigente, com a sua vida, a morte e a ressurreição, nos obra a sua previa e a vida eterna, consolemos a nós, que celebramos este mistério do santo consário, imitado de contém e alcançado o que prometa. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 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 Obrigado.